TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odisse, preta por ter feminino. Meninos, o verão está se aproximando e é hora de ousar e abusar das cores. Você não sabe como? Ah, o Dani se conversou com o expert no assunto Lula Rodrigues e montou um especial para os homens que querem estar na moda no próximo verão. A grande tendência da moda masculina é o fato do homem brasileiro, que eu chamo de regular, que não é o fashionista, e nem aquele cara que é totalmente refratário à moda e diz ah, eu só uso, me lavo com sabão de coco e uso jeans e camiseta. O normal é o cara que não é fashionista, que não está aqui nesse ambiente. Ele é ligado também na informação de moda, de fashion week, porque todos os canais estão mostrando. Ele se sente oprimido quando a gente encosta ele na parede e pergunta você é vaidoso? Ele vai dizer não. Entendeu? E moda é coisa de viado. Então eu acho que a grande tendência que a gente está ganhando, que o segmento tem a ganhar com isso, é o fato de um homem, esse cara, que aliás é o público-alvo de muita marca, que não dialoga com ele, diz use. Ele diz não uso. Entendeu? Esse cara está se interessando por moda. A partir disso, entram o blazer, o blazer sem forro, é uma tendência forte que já vem acontecendo há um tempo. O cardigan, que era considerado roupa de avô, cardigan é uma roupa temporal, você pode usar com 9 anos ou com 70 anos. Sapatos rasos, tênis e etc e tal, são a bola da vez. Xadrez. Ah, mas o xadrez... Sim, a gente está há 4 anos que o xadrez é moda no inverno ou no verão. Nunca pergunto se o cara é vaidoso ou se você gosta de moda. São perguntas muito óbvias e ele já foi ameaçado muito tempo por isso. Então, vamos deixar o cara em paz. Você está terminado. E você aí, quer concorrer a um par de ingressos para o planeta Terra no dia 20 de novembro? Ah, então acesse o nosso site www.dannice.com.br E siga a gente também no Twitter, arroba danicepreitas. TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odisse, preta por ter feminino.